A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 44 a 50 Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo Porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz A palavra que eu falei, o julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna Portanto o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou Jesus é uma realidade, uma coisa só com o Pai Ele é o Filho do Eterno Pai Com o Pai e o Espírito Santo Ele é Deus Não é necessário que se instaure como fizeram com Jesus Um verdadeiro tribunal para o julgamento Porque a sua palavra é uma luz tão forte Que ninguém pode permanecer nas trevas Se alguém observa as suas palavras Já é julgado através destas mesmas palavras Que iluminam, esquadrinham os recantos mais recônditos da vida humana E ao iluminar, lançam esta luz Que salva, que julga Condena se eu quiser ser condenado Se eu não estiver disposto a acolher a força da palavra do Senhor Força transformadora Força salvadora Força geradora de vida Como viver esta palavra Ir atrás desta luz que é a própria presença do Senhor Acolher todas as suas palavras Ao acolhê-las Deixar que elas nos julguem Que elas esclareçam Aquilo que existe dentro de nós E estar dispostos A transformação, a mudança A conversão que o Senhor mesmo Espera de cada um de nós É palavra de vida eterna Como viverished A transformação Ion 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 O que é isso?